E olha só, o nosso diário das celebridades começa com a notícia de um cantor brasileiro que é muito querido pelo público, que vai dar início à carreira internacional. Conta quem é? Gente, Luan Santana já está em Los Angeles e arrumou dois grandes produtores pra lançar a primeira música em espanhol dele. É o primeiro passo dele na carreira internacional. E esses dois produtores que estão trabalhando com Luan, gente, não é pouca coisa não. É gente que trabalhou com o Luiz Fonsi, o cara do Despacito, sabe? Demi Lovato, Rick Martin, então assim, só grandes nomes. Os dois estão assessorando o Luan. Ele disse que ainda não pode falar muito sobre a música, sobre o ritmo, mas assim que tiver detalhes vai revelar, claro, pro público brasileiro qual vai ser o primeiro sucesso em espanhol que ele vai lançar. Ai, eu tenho certeza que vai escolher, gente, esse. Com certeza, viu? Sucesso pra você mais ainda, Luan.